Oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui de volta pra gente fazer mais um episódio de Pergunta do Dia e hoje vou responder uma pergunta super bacana que veio da Sheila pelo YouTube, que tem tudo a ver com a questão de liderança e é um assunto que eu já falei algumas vezes, mas eu acho que vale a pena a gente refrisar principalmente levando em consideração a pergunta que a Sheila fez aqui então, a pergunta que a Sheila fez foi aqui pelo YouTube, deixa eu dar um zoom pra vocês verem aqui ela falou assim, Raquel, primeiramente adoro seus vídeos, bom, percebi que o problema do meu cachorro na verdade sou eu não sei me impor pra ele, você poderia falar mais sobre a questão de liderança e como desenvolver isso tô estudando bastante sobre inteligência emocional pra melhorar essa questão em mim no entanto, não consigo passar isso no contato com meu filhote, help me please Sheila, querida, muito obrigada por mandar sua pergunta, eu acho que esse é um tema super relevante e eu já toquei nesse assunto aqui algumas vezes, né, eu fiz um vídeo há um tempo atrás falando sobre o título do vídeo, se eu não me engano, era afinal o que é liderança até depois eu vou mostrar pra vocês aqui mas eu acho que o que é preciso lembrar, né, quando a gente se vê num cenário de fragilidade desse tipo diante do nosso cachorro na verdade isso não tem necessariamente a ver com o cachorro em si, tá, eu já falei isso outras vezes aqui eu acho que as pessoas que tem esse problema, essa fragilidade ao extremo são pessoas que hoje eu categorizaria como pessoas que são vítimas de um processo que tem acontecido na esfera social da gente, né, a gente tem sido tão condicionado a não incomodar os outros a não falar nada que possa ofender os outros, a acomodar sempre o outro e a gente acaba esquecendo da gente nessa equação eu acho que uma coisa importante pra gente falar é assim muita gente gosta de vender a ideia de que o trabalho com cães é um trabalho só na esfera colaborativa existe a esfera de colaboração entre você e o cachorro mas é super importante a gente fazer a diferença entre, deixar clara, né a diferença entre colaboração e hierarquia quem é quem nessa equação, tá como é que você define essa colaboração? acho que muita gente, eu não sei se é o seu caso, Tachela mas vou mergulhar um pouquinho nesse assunto que eu acho que é importante então, quando você traz um filhote, um cachorro pra casa e a primeira coisa que passa pela sua cabeça é eu vou trazer esse filhote pra morar comigo aqui na minha casa então eu não vou apresentar nenhuma restrição porque na minha cabeça eu quero que o filhote se sinta à vontade vamos pensar só nesse pedaço da moeda só pra vocês terem uma ideia de como tudo isso funciona, né a gente imagina isso como sendo eu quero dar pros cachorros os mesmos direitos que eu eu quero que ele se sinta parte da família eu quero que ele se sinta igual a partir do momento que você permite que isso aconteça já a esfera já não tá mais na igualdade você já reduziu o seu papel pra que o seu cachorro tenha mais espaço então veja o seguinte aos olhos do animal ele entra na sua casa e não existe nenhuma restrição não existe nenhuma regra ele pode fazer o que ele quiser e não existe nenhuma consequência o que que você acha que vai acontecer, tá como que você acha que essa balança vai equilibrar todas as vezes que a gente faz isso a gente de uma forma ou de outra na intenção, consciente ou não de acreditar que a gente tá trazendo essa relação pra uma balança de igualdade na realidade a gente tá se diminuindo a realidade é o seguinte gente não existe nenhuma relação justa sem um certo grau de liderança sem a gente especificar até onde vão os nossos limites pra que a gente possa de verdade vir em harmonia com o outro seja uma pessoa, seja um cachorro, seja quem for e eu vou dar alguns exemplos aqui na esfera dos cães, tá vamos supor, seu cachorro tá com você na sala e o seu cachorro deita do seu lado no sofá só que você quer mais espaço no sofá o momento onde você não tira o seu cachorro do sofá porque você quer mais espaço no sofá você não fez do seu cachorro um indivíduo igual a você você fez do seu cachorro uma prioridade sobre você porque agora é você que tá abrindo mão do que você quer pra dar ao seu cachorro o que você acha que ele quer o mesmo acontece quando você sai na rua pra caminhar com o seu cachorro se você sai na rua pra caminhar com o seu cachorro e o seu cachorro sai vasculhando a rua inteira cheirando todos os postes pulando em todas as pessoas latindo pra todas as pessoas da rua e você não faz nada você imediatamente se torna desigual seu cachorro tá fazendo um caos lá fora porque ele quer e você não fez nada logo você se torna o servo vamos dizer, de uma situação que você mesmo criou e é frustrante, você se sente mal mas você que criou isso a não intervenção é uma forma de submissão então, às vezes a gente acha que a gente tá fazendo o melhor pelo cachorro carregando essa relação com emoções nossas, né? essa palavra, eu acho que é uma palavra muito pesada as pessoas trazem muita palavra emoção pra esfera de comportamento canino e é uma coisa que eu não gosto de fazer porque eu acho que a gente faz muita projeção em cima disso você achar que o cachorro vai se sentir mal que o cachorro vai se sentir sozinho que o cachorro vai se sentir abandonado que ele tá fazendo certas coisas por ciúme tudo isso são emoções humanas são reações humanas na realidade, tá? são formas de expressão humana que a gente projeta nos cachorros então só o fato da gente falar em emoção quando a gente lida com o cachorro na minha visão já é errado são simplesmente reações que o cachorro tem porque ele, que é permitido a ele ter simples assim, tá? então você tem que se perguntar o que que faz você o que que faz você não se permitir atuar no momento necessário com o seu cachorro com o seu filhote no momento que você deve atuar e eu digo isso, por exemplo muitas pessoas têm esse problema quando a gente introduz a caixa de transporte então às vezes as pessoas hesitam e relutam em ah, eu comprei a caixa mas ainda não fechei a porta por que não fechou a porta? porque a porta é uma restrição e você tem medo de quê? que o cachorro chore? que o cachorro grite? você acha que vai acontecer o quê? então a falta de expressão de liderança das pessoas de uma atuação na esfera de liderança tem muito a ver com projeção humana muito a ver mesmo por isso que eu acho que eu sou tão objetivo nos meus vídeos e eu tento trazer as coisas pra esfera mais clara possível cachorro precisa de regras como nós precisamos de regras também, tá? se trazer é sempre importante lembrar, tá gente? quando a gente traz um animal pra viver com a gente a gente tá trazendo um animal que tem que viver naturalmente num universo que não é natural, tá? tudo na vida doméstica urbana é antinatural pro cachorro tudo é então não adianta você ficar pensando na coitado mas ele deveria ter mais espaço ele deveria ter isso ele deveria poder correr solto ele deveria poder fazer isso se você cair nessa vala de pensamento você vai passar o resto da sua vida frustrada porque você não vai poder dar pro seu cachorro o que você acha que ele gostaria de ter nesse universo natural e você vai tentar compensar isso dando uma série de privilégios pro cachorro que vai fazer da sua vida o inferno essa é a realidade, tá? eu minha categoria minha esfera de trabalho eu trabalho todos os dias com famílias que tem dificuldades similares com seus cães as coisas na esfera de comportamento canino e de adestramento não são complexas não são elas são bem simples mas elas dependem de um elemento de um elemento básico que é a nossa percepção do que é viver com o cachorro não existe nada de errado em você apresentar restrição pro seu cachorro não existe nada de errado na fase inicial da sua vida com o cachorro você ter regras mais firmes o seu cachorro estar na caixa de transporte quando você não puder supervisionar de repente você não quer que o seu cachorro suba no sofá que suba na sua cama você não quer que o seu cachorro pule nas pessoas essas são as coisas simples é o famoso feijão com arroz mas eu sei que é justamente aí onde todo mundo tem muita dificuldade outra coisa que eu acho que seria legal você você revisar e ir linkando uma coisa com a outra aqui é assim como que você se comporta no universo sem cachorros vamos esquecer o seu cachorro um pouquinho e vamos pensar em você na sua vida real como é que você se relaciona com seus amigos como é que você se relaciona com sua família com o seu parceiro se você tiver como é a sua relação de trabalho o que eu quero dizer com isso por exemplo você é uma pessoa que consegue sentar numa roda de amigos e expressar sua opinião sem medo de retaliação você consegue dar uma opinião contrária a outras pessoas de um grupo sem se sentir mal porque você não está concordando com todo mundo você sabe mostrar seu ponto de vista no seu trabalho você sabe fazer um bom trabalho sem necessariamente se tornar uma pessoa que não tem voz na sua relação íntima na sua relação de família você consegue fazer a mesma coisa eu acho que a parte difícil da liderança para as pessoas é justamente essa né todo mundo quer ter um poder de intervenção todo mundo quer ter um poder de influência maior mas o que as pessoas não entendem é que pessoas que tem essas características são pessoas que não tem medo de ouvir opiniões contrárias são pessoas que não tem medo de perder esse fator popular popularidade aí ou seja aí eu quero que todo mundo goste de mim não eu quero que as pessoas escutem a verdade eu fiz um vídeo recente falando sobre essa questão da verdade liberta que eu acho que é uma coisa importante para a gente lembrar principalmente quando a gente fala de liderança aqui né mas você nunca vai ser um bom líder se você só se preocupar em acomodar em acomodar o que as outras pessoas querem sabe em fazer todo mundo feliz se você for aquela pessoa que quer fazer todo mundo feliz você vai ter muita dificuldade de entrar na esfera de liderança e eu falo isso assim como um grande conselho para todos vocês que ainda não estão lá existe um valor libertador em você assumir a função de liderança primeiro porque você se liberta você começa de verdade a ser quem você é você aprende onde está a sua voz o que você realmente acredita o que você pensa o que você quer realmente dizer a retaliação é uma consequência disso são pessoas que vão discordar de você que não vão gostar do que você falou que vão falar coisas ruins para você que vão te ofender e aí deixa isso acontecer isso faz parte do processo é como a gente é aí exatamente onde a gente aprende a gente aprende o nosso mecanismo de defesa é onde a gente aprende a ser mais forte a revisar nossas opiniões e acreditar de verdade no que a gente está falando e aprender a abrir mão dessas pessoas então quando a gente traz isso de volta para a esfera dos cachorros pense o seguinte se você só quer caminhar com o seu cachorro na guia eu quero poder caminhar todos os dias duas vezes por dia com meus cachorros sem ter problema claro que você vai ter que estabelecer regras claro que você vai ter que em algum momento mostrar para o cachorro que ele fez opções erradas faz parte do discordar que é o elemento tão não falado que as pessoas não gostam de falar está ok você discordar do seu cachorro não tem problema em você dizer para o seu cachorro que ele fez alguma coisa errada não tem eu falo bastante sobre o uso de equipamento de treinamento porque eu acho que isso ajuda principalmente pessoas como você que tem essa dificuldade é essa habilidade de intervir agora mais do que a promcola mais do que a icola do que o bunker do que a caixa de transporte é como você se sente por dentro fazendo isso tá? se você se sente mal corrigindo um cachorro sua intervenção nunca vai ser nunca vai ser efetiva porque você não está fazendo aquilo ali de coração de verdade você não está fazendo aquilo porque você acredita naquilo e você precisa acreditar naquilo para você ser essa pessoa que vai ter esse cachorro que vai te obedecer de verdade o seu cachorro precisa acreditar no que você está fazendo mesmo naquele momento de correção naquele seu não na hora que você vai intervir seu cachorro tem que entender que aquilo é real que você tem uma intenção real de corrigir esse cachorro então eu acho que é mais uma reflexão do lado humano do que qualquer outra coisa não existe a relação de igual para igual que todo mundo gosta de pintar aí como uma coisa bonitinha ai não existe isso os cachorros são companheiros isso é mentira tá? se a gente fala na esfera de animal animal entende isso com muita clareza ou ele que está digitando as regras ou é você é simples assim isso não significa que não existe colaboração entre um líder e um seguidor isso só significa que essa identificação tem que acontecer um cachorro entende isso muito cedo desde pequeno então liderança não tem nada a ver com agressividade com frustração nada disso liderança é simplesmente uma postura onde você define o que pode e o que não pode ser feito é tomar as decisões difíceis é fazer o que muita gente não quer fazer tá? isso faz a diferença é isso que separa um líder de dez seguidores é isso que faz com que você esteja numa mesa de bar um dia com seus amigos e depois de meia hora de conversa você perceba que todo mundo está prestando atenção numa pessoa só pare para pensar que as pessoas mais influentes no mundo são as pessoas que falam mais grosso são as pessoas que tem uma opinião mais clara que falam de forma objetiva e que normalmente falam coisas essas coisas que motivam a gente muitas vezes são coisas que muitos de nós não tem coragem de dizer pare para pensar sobre isso quantas pessoas você admira quem são essas pessoas e você admira elas por que você vai descobrir que você admira muita gente que tem essa exata postura a questão é por que você não consegue fazer isso o que está te amarrando e normalmente quem tem a chave dessa prisão é você é você que não está se permitindo assumir esse papel porque de alguma maneira com o seu cachorro você está tentando projetar alguma coisa que não existe ali você quer acreditar que o seu cachorro sente emoções humanas você quer acreditar que o seu cachorro se sente sozinho você quer acreditar que o seu cachorro fica chateado que o seu cachorro sente ciúme que ele faz xixi na sua cama porque ele está chateado porque você demorou de voltar para casa e todas essas coisas que simplesmente não são reais não são vamos simplificar o diálogo cada vez mais cachorro se comporta mal por uma simples razão porque ele pode e porque não existem consequências ponto final tudo depois disso é encher linguiça é tentar procurar alternativas explicações em coisas que não vão fazer a menor diferença para você é você que viver com o seu cachorro é só isso então a única coisa que você precisa saber para resolver questões de convívio com o seu cachorro é o que você permite e o que você não permite o que você motiva e o que você corrige as coisas na esfera de comportamento canino são simples tem muita gente que gosta de usar milhões de termos diferentes de neurolinguística para fazer as pessoas viajarem num túnel infinito de interpretações quando tudo isso é desnecessário é simplesmente desnecessário no final todas essas pessoas querem dizer a mesma coisa elas simplesmente não tem coragem de falar o que eu estou dizendo aqui então assim revise como você se comporta comece a se autopoliciar e veja quais são os momentos que você está cedendo e por que você está cedendo eu não sei exatamente qual o problema que você tem com o seu cachorro eu não sei exatamente quais são as questões mas veja as coisas mais simples do mundo você está na cozinha por exemplo você vai cortar legumes você vai fazer um bolo aonde o seu cachorro está qual a dificuldade de você pegar esse cachorro pôr ele numa guia e colocar ele no place na cozinha qual a dificuldade de você botar ele de volta no lugar quando ele sair qual a dificuldade de você manter ele ali enquanto você estiver fazendo essa atividade o que que te bloqueia a fazer isso o que que faz você repensar se isso é ou não é uma boa opção será que não é você tentando acomodar uma emoção que você acha que existe por trás daquilo ali que na realidade não existe será que não é você projetando no seu cachorro o que você sente será que não é você achando que a guia é uma restrição que ficar parado é ruim que ele vai sentir isso que ele vai sentir aquilo quando na realidade é você que está sentindo tudo isso então reavalie tudo isso cara liderança não é um papel difícil de assumir mas ele requer coragem objetividade transparência e rasgar o papel de presente da fantasia não existe fantasia vamos olhar a realidade tá eu acho que os cachorros que vivem com pessoas que são mais fortes nesse sentido que sabem aplicar as regras de liderança são cachorros extremamente mais felizes esses cachorros domésticos urbanos que sabem conviver com as pessoas assim são os cachorros que realmente aproveitam a vida eu estou te dando esse super conselho pelo seguinte a longo prazo isso vai ser intolerável pra você a longo prazo se você não assumir essa postura você vai se tornar prisioneira do seu cachorro e o seu cachorro vai se tornar prisioneiro das suas restrições esse é um cachorro que você vai ter dificuldade de sair de caminhar de ter pessoas na sua casa com você e assim vai eu estava lendo agora aqui os comentários do youtube se vocês olharem sempre tem comentários que vão assustar vocês pessoas que criam cachorros soltos em casa e não podem receber visita porque qualquer pessoa que se move o cachorro ataca como que a gente chega até aí ninguém pode chegar numa situação como essa sem pelo menos tentar intervir tá então está ok corrigir seu cachorro talvez esse seja um dos grandes motivos pelos quais eu falo tanto sobre equipamento de treinamento chame alguém pra te ajudar o eletrônico é um excelente equipamento pra corrigir cães a proncola é um excelente equipamento pra guiar cães o bônker é super útil todos os dias todo mundo tem uma toalhinha em casa a caixa de transporte é uma excelente ferramenta de restrição de aplicação de liderança onde você permite que o seu cão fique no espaço então existem milhares de alternativas mas só quem pode mudar você é você mesmo tá então refleta um pouquinho sobre isso cheio espero que te ajude tá dentro da gente essa habilidade o que a gente precisa é soltar essas correntes da extra sensibilidade é tirar essa fantasia que existe ao redor da esfera de vida com cães e trazer as coisas mais pra esfera real tá eu tenho certeza que se você fizer uma reflexão assim você vai começar a identificar aonde são os momentos da sua vida pessoal que você tá falhando com você mesma tá porque isso não é uma questão com o seu cachorro não o cachorro só traz só traz pra superfície coisas que a gente já tem que trabalhar na gente mesmo tá bom querida espero que tenha te ajudado se você quiser me falar um pouco mais sobre o caso que tá rolando aí fica à vontade deixa aqui nos comentários pra todos vocês que tiverem dúvidas em relação a isso fiquem à vontade pra deixar aqui também que vai ser um prazer a gente expandir um pouco mais sobre esse assunto tá bom pessoal beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo